Boa tarde, mamãe. Boa tarde, papai. Na aula de hoje, trabalharemos uma data comemorativa. O dia 25 de setembro, dia do trânsito. Boa tarde, nível 2. Como vocês estão? Eu estou bem. Na aula de hoje, nós trabalharemos o dia 25 de setembro, o dia de hoje. Mas por que trabalhar o dia 25 de setembro? Hoje é o dia do trânsito. Vocês sabem o porquê comemoramos esse dia? Para fazer a conscientização nas pessoas, para que possamos ter um trânsito mais tranquilo e seguro. Mas quem será que faz parte desse trânsito? Será que são só os carros? Ou só as motos? O trânsito é um espaço que acontece um movimento de pessoas, de veículos e também de animais. E podem ser tanto nas ruas, estradas e rodovias. Então, no trânsito, todas as pessoas têm direitos e deveres para cumprir. Em casa, tem as regras, né? Na escola, também tem regrinhas. E no trânsito, também. Então, quem faz parte desse trânsito? O pedestre, que anda de a pé. O ciclista, que anda de bicicleta. O motorista é quem dirige veículos como Carros, ônibus, caminhão. E o motociclista é quem anda de moto. Mas para ser motorista, que anda de veículo, ou motociclista, que anda de moto, Primeiro, precisa ser maior de idade. É, precisa ter 18 anos. Isso mesmo. E depois, precisa estudar muito. Então, não é qualquer pessoa que pode dirigir um carro ou uma moto. Combinado? Então, devemos ter alguns cuidados, tá? O pedestre, ele sempre tem que andar na calçada. Tem que atravessar a rua na faixa de pedestre. Isso mesmo. Mas, e se não tiver a faixa de pedestre naquela rua que você quer atravessar? O que você tem que fazer? Você tem que parar, olhar para os dois lados da rua. E então, você pode atravessar com segurança. O ciclista é quem anda de bicicleta, né? Então, ele tem que andar na ciclovia. Que são aquelas faixas que tem aqui na nossa cidade também. No meio das ruas, das avenidas, tá? Então, o ciclista tem que andar na ciclovia. Mas, e quando não houver ciclovia? O que o ciclista tem que fazer? Tem que andar na rua? Pode, mas não pode no meio dos carros, tá? Tem que andar no canto da rua, tá bom? Tem que ficar longe dos carros. E o motorista, ele deve estar sempre atento, tá? E respeitar o pedestre, o ciclista, o motociclista, tá? O motorista tem que ficar de olho e cuidar de todos ao seu redor. E você, que é uma criança, quando anda de carro, o que você deve usar? A cadeirinha, o assento, então você não pode andar de carro sem essa cadeirinha, certo? E o motociclista, ele também precisa estar atento, prestar bastante atenção e tomar muito cuidado. E tem que usar capacete, tá? E você aí, que não tem sete anos ainda, não pode andar na moto, sabia? É uma regra também. Então, para ter sempre cuidado e seguir as regrinhas. No trânsito, nós temos alguns sinais. Nós temos as placas, o semáforo, que precisamos ficar atentos. O semáforo, ele é composto por três cores, igual este aqui. Ele tem a cor vermelha, que significa pare, tá? O amarelo, o amarelo, significa atenção. E o verde, que pode passar no nosso dia a dia, quando andamos pela cidade, tem algumas placas, né? Que estão nas esquinas e elas indicam sempre alguma coisa. Temos a placa de pare, né? Que significa pare. Temos também as placas de virar para a direita, virar para a esquerda. Tem a placa de proibido estacionar. Não pode estacionar quando tem essa placa. E tem a placa de que pode estacionar. Essa aqui. Tem as placas também que indicam que tem restaurante, posto de gasolina, hotel, pronto-socorro, hospital, né? Logo adiante. Então, essas são algumas placas que vocês podem estar observando quando vocês estão andando pela cidade, ou então quando vão viajar com a família. De atividade, vocês irão receber esta aqui. Vocês terão que pintar o semáforo com a sua cor indicada. Quais são as cores mesmo? Vermelho indica pare. Amarelo indica atenção. E o verde indica pode passar. Então, vocês irão pintar o semáforo e depois vocês irão ligar os carrinhos. O que os carrinhos estão fazendo? Cada um está fazendo uma ação. Vocês vão observar e vão ver o que cada um está fazendo com a cor do semáforo e vão ligar, tá? Relacionar. O papai e a mamãe vai ajudar você a realizar essa atividade, tá? E como você prestou muita atenção, você aprendeu sobre o trânsito, sobre as regrinhas, sobre algumas placas, né? Você irá receber aí uma carteira de motorista. Mas essa carteira de motorista é porque você é consciente e respeita o trânsito também, tá? Então, você irá escrever o seu nome, o nome da escola, a data da nossa aula e fazer um desenho. Nesse quadradinho, você pode fazer um desenho ou colar uma foto sua, combinado? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, aprendido sobre o trânsito, tá? E até a nossa próxima aula. Um beijo e até mais! Tchau, tchau!